Boa tarde para quem eu vejo Para quem eu canto agora E que o meu maior desejo Esteja na graça de Nossa Senhora É isso a Virgem neste dia E que bote a sua graça Porque eu a cantar na cantoria Faça a minha palhação Não te levo ao contrário Com o tempo cantar que vais Hoje estás de aniversário Meus sinceros parabéns E eu vou ter como meter no braço Carlinhos eu sei de onde vais A minha mulher disse que eu era Um palhaço Tu deste-me os olhos para hoje E no cantar Dás mais um passo Fazes a tua conquista Pois António se és um palhaço Um palhaço é um artista E eu tenho sim o meu trigo A cantar à tobeira A minha mulher é que É o filho Mais forte aí Na te ceia A cuida e a medonha Vais cantando Vais cantando De lés a lés Diz-me lá Se tens vergonha De seres aqui Filho que és Eu me sinto orgulhoso Nem te diga De que me manda Só o que não quero é Ser vaidoso De que me manda Se tens vergonha Se tens vergonha Se tens vergonha Vais cantando Do ao meu lado Se tens vergonha Se tens vergonha Se tens vergonha Se tens vergonha Diz-me Há vezes que me VOVÔ E me dou em vocação Penso que sou um cantador E outros me dizem que não Não embarques nessas marés Porque o mar pode embravecer Nunca diz o que és Deixo um pouco dizer Vou fumar é de canoa Um coração a ensino salto Só que às vezes meto água na puma E eu não chico tão mal Porque tu tens teu cantar És filho, és inteligente Volta ao teu bar a navegar E António Sérgio em frente Navegas numa traineira E a tua voz tem soa Só que o mar verde Mesmo a manhã Mesmo a manhã Mas navego-me Mãe que não No teu cantar No teu cantar Mãe que não chega A montou Só que às vezes eu me confundo A cantar a cantar A cantar a tua bandida De uma forma lisonjeira De uma forma lisonjeira Aí já me dá-lisonjeira De uma forma lisonjeira E a cantar a cantar 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 De uma forma lisonjeira E a cantar é alcanço De uma forma lisonjeira A cantar a cantar E a cantar a cantar E a cantar � Já sabia que é veras amigo Por isso te convidei para vir explorar multidão Só que nunca pensei que ia contigo Na mesma embarcação Na minha embarcação vais navegar Dentro da minha tranheira E também te quero ver cantar ao povo da Ítria da terceira E de cantar eu não temo Embora não me deixe em valor Na traineira E vai junto ao lego deste cá Luz Vieira Digo às senhoras e às senhoras E o meu cunha só me encanta Por que é que há tantos cantadores E este carlinhos não grita Porque cantas à vontade E ao mais alto te quero ver subir Mas olha que nunca é tarde Para a vida nos sorrir E há dias que a vida tem graça Só que há quem não puder voar Que é como há dias que são da caça E outros são do cançador A princípio, meio e fim É verdade, podes crer Toda a vida foi assim O que é que queres fazer Tu encantas uma multidão És sincero, tens valor Mas por tu qual será a razão Que já não és um cantador Não te tiro o valor Apenas te vou ser sincero Já me chamarão de cantador Não canto é porque não quero Mas continuo a cantar Mas continuo a cantar Oh servona brincadeira Porque o teu nome já está Melória bem e filha que estou No momento que é preciso Oh cantador de forma lisonjeira Também canto ao improviso Sempre à tua manhã Tens ideia verdadeira Tens ideia verdadeira E por tu sês preparado Te convidei para estares à minha manhã Não vai-as para onde eu vou Embarca nas tuas marés Eu sou aquilo que eu sou Tu és aquilo que és Tu não há irmãs temporais Se não cantares eu não canto mais No rodo dos cantadores Podes cantar a vontade Para o povo da ilha inteira Eu nunca revei tempestade A quem canta a minha beira A quem canta a minha beira Vão as brasas dos alfonges A cantar a minha beira Para que é que vai um cantador de São João, se tem um que canta bem esta maneira? Se o meu cantar não tem defeito, tem entrada, tem saída, porque qualquer um tem direito a poder cantar nesta vida. E isso ninguém estou aí. Ai, já frio, ai, já acabou, só que este Carlos é um heró e ninguém lhe dá valor. Escuta o que eu te digo agora, nós somos todos iguais. Se te convidassem para fora, diz-me lá se tu não vais. Isso tem que se convidem. Oh, ser bom na brincadeira, estou só à espera ainda, para sair os povos de mim e a testemunha. Oh, cantador terceirense, No teu canto, tá que já vi, Tão bem o cantador de São João, se tem o direito de vir aqui. Não ganhas com ideia tão traiçoeira. Ó, os caras falam, Tão bem o cantor de São João, se tem o direito de vir aqui. Oh, grande amigo, Está na minha ilha de São João, se tem o direito de chegar de São João. O povo te está a ver E o teu cantar que não ignora E agora tu me vais dizer Se és contra os que vêm de fora E isso eu não vou discutir Nem ó Sérénia, brincadeira Se fosse contra nós Estavas aqui A cantar à minha velha Ó cantador de maravilha Que cantas à minha beira Estou a falar é de outra ilha Não é daí Lha terceira És um neste e ex educado E daqui não vou fugir Como é que foste convidado Por isso me estás aqui É verdade Podes querer Escuta-me nesta hora Mas não estás a perceber Falo daqueles que vêm de fora Tens um gesto traiçoeiro E eu faço isto na chalaça Os de fora venha Por dinheiro Carro e vim Estes de graça Venha não Os venham dias Para cantar-se À minha beira Quando se faz Lá em cantorias Isso é de outra maneira Aqui fala Que é encantado Não te quero fazer confronto Não te quero fazer confronto De forma mais lisonjeira Diz-me lá Se estás pronto Para os macos da ilha terceira Porque tem educação E só aqui te dei valor É que vais dizer Se eu estou pronto Do ou não Sou ou não Sou ou não Sou ou não O cantador Gosto de te ouvir cantar Gosto de te ouvir cantar Mas quem te vai preparar E dizer só As pessoas Eu posso não cantar mais Eu posso não cantar mais Nem subir os palcos Os cantadores Diz-me na terceira Os cantadores Não são todos iguais Isto foi uma brincadeira Mas o Carlinhos É dos principais Cantadores Cantadores Da ilha terceira E escutai Amigo meu Deus te dai a salvação Com o dom Que Deus me deu Como a minha inspiração E diz-me lá Quem sou eu Para dizer se és canta Dura ou não E a minha alma entoa E sempre me te doei E sempre me te doei Carlinhos és uma pessoa Carlinhos és uma pessoa E sempre me te doei E sempre me te doei Se eu fosse rei da ávante Vá-te a crua Quem que és o verdadeiro Quem é que és o verdadeiro Te doei A tua voz que entoa Obviamente que se conhece Uma ideia tão boa Que no teu cantar não esqueça Eu devolvo a coroa Ao cantador que merece